Os navios, os navios negreiros, saíam de vários pontos das costas, leste e oeste da África, mas principalmente de um ponto, foi de onde mais saíram, da pequena ilha de Gorré, que fica em frente a Dakar, no Senegal. Eu estive lá visitando a ilha justo no momento em que inauguravam ali um memorial a essa saga extraordinária dos escravos africanos espalhados especialmente pelas Américas. Norte, Centro e Sul. Estamos aqui, estou aqui eu que não me deixa mentir. Justo. E anos depois, Capinã, José Carlos Capinã, meu querido parceiro, esteve também em visita ilha de Gorré, ao voltar de lá me telefonou e me disse, Gil, eu estive em Gorré, fiquei tomado de uma grande emoção, resolvi escrever umas coisas, havia ele escrito algumas palavras em francês, que hoje é a língua que se fala no Senegal, é a língua que se fala em vários países da África, é uma consequência da colonização, é aquilo que eles chamam de a francofonia. Bem, Capinã me disse então, vou lhe mandar os rabiscos da letra, vamos fazer uma canção. Ele já sabia que eu havia estado lá antes, eu havia contado para ele na ocasião e ele então disse, vamos fazer a canção. e fizemos, ajeitamos, fizemos uma canção que se chama La Lune de Gorré. La Lune que se leva Sur a lheira de Gorré, é a mesma luna que se leva Sur todos os mundos se leva C é a mesma luna que se leva Sur todos os mundos se leva Mas a linha de Gorré La Lune de Gorré A linda des esclaves A linda de la douleur A linda des esclaves A linda des esclaves A linda des esclaves A une de l'air profonde Qui n'existe pas du tout Chez des autres hommes Du monde Qui n'existe pas du tout Chez des autres hommes Du monde C'est la peau Des esclaves Um drapeu de liberte Um drapeu de liberte Um drapeu de liberte Um drapeu de liberte